Vamos lá, responder a pergunta dele, deixa eu voltar aqui a pergunta dele. Ele foi segurado nos braços por pessoas, colocado num tronco de joelho, enfiaram agulhas na cabeça, no pescoço, no peito e estava sem camiseta. E o chão estava sujo e baratas passou no meio do pescoço. Então, se não foi uma volta ao passado, alguém fez isso com alguém da sua família no passado, esse sonho revela macumba, voodulismo. Estão fazendo macumba para você. Esse fato de enfiar você de joelho, ou seja, sem forças, rendido num tronco, numa situação, enfiar agulhas na cabeça, pensamentos errados na sua cabeça. Pensamentos, ninguém sabe que tipo de pensamentos, mas errados. No pescoço, ou seja, na autoestima. No peito, ou seja, nas emoções. Então, estão querendo alterar sua mente e suas emoções. E havia o chão estava sujo, o ambiente está sujo. E havia baratas, baratas traumas. Barata sempre está ligado a trauma. Então, moral da história, onde enfia a agulha, é onde o demônio ataca. Se for no coração, é nas emoções, no amor, no coração. Se for na cabeça, é nos pensamentos. Se for nas costas, é traição. Se for na barriga, é a área do trabalho. Não tem nem assim por diante, tá? Onde eles enfiarem a agulha, é porque é onde o espírito pretende atacar. Ou seja, você está sendo emacumbado. Por isso que sonhou esse sonho. Cuidado. Presta atenção. Fuja disso. Jesus Cristo é o teu socorro. Se esconda no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Unipotente. E descansarás. Porque Ele, Deus, é o teu Senhor e o teu Salvador. E te ama muito, tá? Então, cuidado, viu? A agulha do mundo espiritual está ligada à mulher. Mas, nesse caso, não. É alguém enfiando a agulha, então, o rito do voodoo. Alguém está fazendo um ritual com você. E está para alterar as suas emoções do peito, seus pensamentos da cabeça e do coração. Ok?